Zé Ricardo, 1x0 o Flamengo diante do Santa Cruz aqui em Recife. Se formos analisar o desempenho do time, valeu pelo resultado que de fato é muito importante? Ou também o desempenho da equipe tem que ser ressaltado? Boa noite. Na verdade, uma partida super difícil, né? A gente sabia que o jogo ia ser disputado espaço a espaço. O Flamengo não vencia aqui o Santa Cruz há bastante tempo. E com certeza não foi uma das melhores partidas nossas na produção ofensiva, mas como a gente não fez uma partida muito consistente no ataque, pelo menos a gente acabou se superando e competindo bastante na defesa. Os garotos são de parabéns por toda a dedicação e por todo o empenho que tiveram durante a partida. José Ricardo, você e o Flamengo tiveram o mérito de mesmo sob pressão quase que o jogo todo, tem uma boa... o time se postou bem defensivamente, teve tranquilidade, mas quem teve as grandes oportunidades do jogo foi o Grafite, foi o Santa Cruz. Ali, com toda essa parte do sistema defensivo, você armou bem, depois colocou o Cueijar, tirou o atacante, o Viseu. Houve falha naquelas jogadas em que o Grafite, na cara do Muralha, teve a chance de fazer dois gols? Olha, o Grafite é um grande jogador, um grande artilheiro, se posiciona sempre muito bem, um jogador inteligente, que sai para os lados, abre espaço, sabe jogar fora da área, para a entrada dos meios, também dos atacantes de beirada, e a equipe do Santa Cruz é muito bem treinada. Então, acredito que o mérito foi do nosso sistema defensivo, há muito tempo que a gente vinha tendo problema com os zagueiros, e depois de três, quatro jogos, a gente consegue ver uma regularidade no nosso sistema defensivo. Mas, eu acredito que, na semana passada, a gente fez um jogo muito superior a esse e acabou não vencendo, né? Hoje a gente não jogou tão bem, como você falou, o Santa Cruz acabou criando as maiores oportunidades, mas, nesse ponto aí, a gente tem que ressaltar o empenho defensivo e o mérito da dedicação que os atletas tiveram o tempo todo. Eu estou muito feliz, porque a gente sabe que é um campeonato com 38 partidas, nem todas elas a gente vai conseguir jogar bem. A gente vinha numa sequência boa de apresentações, e hoje não foi dessa forma, mas também é importante pelos três pontos e ficar próximo do grupo de cima da tabela. Já que não houve, assim, nenhum grande destaque individualmente dessas coisas, eu consegui observar algo que eu julgo foi de grande valia. Como é que esses caras correram? O Iliarão, acho que na hora de subir na balança, ao invés de aparecer peso, vai ficar devendo, devendo dois quilos. Não foi assim? Olha, na verdade, a gente tem tido um menor índice de lesão do campeonato brasileiro, eu acho que um dos menores. A gente tem um centro de excelência e performance do Flamengo que, graças a Deus, monitora com muitas informações. A gente sabia que seria um jogo onde eles teriam dificuldade de aguentar os 90 minutos, mas aí entra a superação do atleta também. Eu tenho certeza que nessa condição, partindo desse princípio, a gente pode fazer grandes coisas na competição. Vamos ver como é que eles vão estar para a próxima partida. A gente tem o Fluminense domingo. Com certeza, alguns dos atletas terão bastante desgastado, estão numa sequência muito grande. Alguns deles, desses sete jogos que participei como treinador, estiveram jogando a totalidade do período, do tempo. Então, com certeza, vai gerando um desgaste cumulativo. A gente vai avaliar direitinho para saber quem a gente vai poder contar 100% no jogo contra o Fluminense. Pois é, segundo tempo.